Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo aqui é indicação do nosso amigo Leandro Castro, que é um inscrito aí, ele pediu para fazer esse vídeo aqui e quem manda é os inscritos, quem manda é os inscritos e eu vou dar uma dica aqui para vocês, vocês que estão começando no YouTube agora, que não tem dinheiro, ainda hoje eu não tenho, mas ainda hoje lutamos aí e de vez em quando eu atualizo o meu setup aqui que eu uso, eu já atualizei várias coisas aqui, eu acho que só falta trocar a lâmpada, eu uso o gromar aqui e nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês o que eu faço, eu faço aqui no meu estúdio, eu vou passar um conteúdo para vocês aí, o que eu uso aqui, o que eu faço, eu comecei a usar no celular e o computador, se você não tiver computador é um pouco mais complicado, mas você pode gravar com o celular e depois você editar, também tem muita gente que usa para o celular, eu não tenho paciência para editar com o celular, deixar bem claro, eu não tenho um fim de paciência para editar com o celular, acho que eu nunca nem tentei, mas eu amo pegar no mouse, o negócio é o máximo, mas o Leandro disse que tinha computador, se você tiver computador, computador está no vídeo certo, agora se você usa celular, eu vou dar outras dicas para vocês aqui, certo? Primeiro eu vou começar aqui falando o meu setup, né? No começo não, ainda hoje eu tenho uns gambiados aqui de lâmpada, né? Eu uso o promo aqui, né? Eu não posso deixar mais link aqui embaixo, porque o YouTube é cheio de regras agora, você que está começando aí no som, você que não solta o motivo não, é o meu outro canal, eu fico sempre barulhando aqui, mas você que está começando aí, gravar vídeo para o YouTube e não quer gastar muito, né? Fazer o básico depois que você tiver retorno no seu canal, aí é que você pode invertir, eu vou dar umas dicas para vocês. As lâmpadas, gente, eu uso o Chroma Key, né? Eu vou deixar aqui a palavra depois vocês, depois não, aconselho vocês a ter um caderno aí anotando tudo que eu for falar, para depois você pesquisar tópico por tópico, né? Eu vou passar para vocês aqui as dicas. Anota aí, Chroma Key, né? Eu vou deixar o nome aqui, eu uso essa técnica aí, né? Usada em filmes, né? Usada em TVs, tudo que você imaginar tem Chroma Key agora. E é uma ótima opção para quem não tem um cenário feito, né? Tudo bonitinho, né? Aquele cenário maravilhoso, até as pessoas que tem cenário tem que ficar mudando todo o tempo para não ficar enjoativo, né? Usando o Chroma Key tem essa vantagem, você só usa um pano verde, você pode botar qualquer coisa atrás, né? Muita gente me cobra, né? Rapaz, faz um cenário para tu, botar alguma coisa legal. Eu não acho vantagem, né? Eu uso Chroma Key, por exemplo, esse fundo aqui, né? Nem meu quarto, nada meu aqui, mas eu faço a edição que eu quero. Eu boto qualquer coisa aqui atrás, boto produtos, por exemplo, se eu quiser botar uma banheira aqui, né? Uma banheira, alguma coisa, qualquer produto que eu for falar no canal, eu só posto aqui. Ele tira o fundo, né? Da foto, por exemplo, alto-falante, é um caderno, alguma coisa, um brinquedo. Eu tiro o fundo dele, que eu uso aí, eu vou passar também para você. Num site aí eu tiro o pano de qualquer, ou tiro o fundo de qualquer parte, né? Tipo, eu tiro minha foto e eu quero deixar só eu, site ele deixa, né? Eu vou mostrar até para vocês esse site, certo? E como eu falei, eu uso o Chroma Key, né? Que para mim é uma grande vantagem, né? Que eu não gasto nada, né? Eu só consigo vocês comprar um pano verde. O meu pano verde aqui, gente, não sei se dá para tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, hein? Olha, aqui eu uso um pano verde, né? Aí tipo, eu uso um pano verde, corto aqui e fica eu aqui, né? Boto qualquer cenário. Isso aqui é uma grande vantagem. Como eu falei para vocês, para você ficar mudando de cenário, comprando coisas para botar atrás, aqui eu faço o que eu quero. Se eu vou falar de alguma coisa, boto aqui atrás. Se eu for falar qualquer coisa, né? Eu ainda tenho que praticar, botar eu mesmo todo, né? Como eu já fiz vídeos aí. Tem várias vantagens, vocês nem imaginam. Só depois vocês pesquisarem como usar o Chroma Key. Como faz o Chroma Key caseiro, que tem muitos vídeos aí que ensinam, viu, gente? Deixa eu voltar aqui para ficar bonitinho. Bem bonitinho. Volta no assunto principal aqui, né? O nosso amigo aí, Leandro, ele pediu para eu fazer um vídeo mostrando um baixo custo, né? Como eu falei para vocês, eu comecei usando o celular, né? O time J8. Qualquer celular que você tiver, você só conecta ele, né? No seu computador e eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vocês anotem aí o nome desse programa. Urion, né? Urion. Vou mostrar aqui para vocês. É esse programa aqui, viu, gente? Vocês baixam ele no computador, né? Você só clica aqui nesse Urion, certo? Você bota no www.urion, né? Esse nomezinho aqui, Urion. Certo? Eu não posso deixar aqui no link da decisão, porque o YouTube é chato. Às vezes ele apaga e deleta meu vídeo. E vocês baixam esse aqui, né? Vocês vão nesse site, baixam para seu computador e baixam no aplicativo Play Store e baixam no seu celular, certo? Vocês só procuram aí, né? Como eu falei para vocês, vão anotando aí o que eu falar. Vão anotando aí o que eu pedi aqui. Urion, né? O programa Urion. Como usar o Urion? É um programa que você usa o celular com webcam, se você não tiver webcam. Eu uso já webcam. Depois eu comprei um webcam, né? A Logitech, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas foi exatamente isso. O meu computador, gente... Meu computador eu usava uma Ace, né? Um computador mais barato. Foi R$ 2.000. Mas se você tiver um computador aí... O meu não tinha placa de vídeo. Era o i5, né? Todo mundo sabe que o i5 é um pouco melhor, mas não dava conta. Não vou mentir. Às vezes ele ficava travando. Aconselho vocês a comprar um computador com placa de vídeo, né? Porque eu uso... Eu conecto o celular no computador e um programa OBS, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o programa que eu uso, né? Para fazer a live. Esse pano verde aqui está online aqui agora, viu, gente? Está tudo online aqui. Eu já vou gravando, já vou me vendo. Tudo ok. Aqui alguns programas de TV usam esse programa aqui, viu, gente? Muito top mesmo. No YouTube é usado só esse OBS Studio, viu, gente? Está aqui o nome. OBS Studio, que você... Baixa esse programa aqui. Ele conecta, né? Por esse URIO. Conecta no celular e dá tudo certo. Se vocês quiserem, vão anotando aí também. É o programa OBS Studio, que ele conecta e você faz a transmissão ao vivo. Se você quiser fazer transmissão live usando o jeito que eu estou usando aqui, vocês usam. É espetacular esse programa. E ele é grátis, viu? Não sei até quando. Mas esse programa aqui é o que eu mais uso, né? Para fazer a adição, eu já uso Filmora, né? É outro programa que eu uso para cortar o vídeo, né? Aí é um pouco mais pesado. O Filmora, eu aconselho vocês baixarem um programa mais maneiro. Porque o Filmora, a vez, trava. Eu com esse computador de hoje, né? Bala e 5. Placa de vídeo 6 GB. Vocês acreditam que o Filmora trava? Você acredita? Se vocês puderem usar um programa mais leve, é melhor para vocês. Certo, gente? Eu uso esse programa. Filmora, vou mostrar para vocês aqui o Filmora aqui. O Filmora é esse programa aqui, né? Que eu uso como edição. Então, é... Vocês baixam aí também o Filmora. Grava esse programa aí. Filmora, anotem aí. Para depois vocês pesquisarem. Eu sei que não é tão fácil mexer com edição, né? Quem vai começar no YouTube agora, meu amigo. Dá um trabalho. Você tem que pesquisar muito. Mas tudo é foco, né? Ainda tem a parte do YouTube. É de estudar. Eu vou trazer vídeos detalhadamente de tudo sobre isso aqui que eu faço, viu, gente? Aqui é o primeiro vídeo mostrando aí. A intenção aqui é sempre mostrar um custo-benefício para você começar, viu? Você usa no seu celular e o computador. Você pode usar até o celular. No celular, gente, aconselho vocês. Tem programas aí que ele já grava automaticamente pelo celular usando o chroma aqui, né? Eu ainda não pesquisei sobre o celular. Depois eu tenho que fazer esse vídeo para vocês. Mas aí é parte de outro assunto. Resumindo, com o computador e o celular, usando o celular como webcam, já dá para gravar um vídeo legal. O jeito que eu estou fazendo aqui agora, viu? Uma dica boa aí. Vou mostrar para vocês hoje o que é que eu tenho no meu setup. No meu setup de hoje eu usei essa Logitech, né? Comprei ela. Foi R$ 550,00, né? Acho que dá para um frete também, né? Aqui está R$ 526,00. Frete grátis, né? Frete grátis. Mas ficou mais ou menos essa de R$ 500,00. É uma câmera muito boa que eu estou usando ela aí. Eu vou dizer para vocês que melhorou, né? Mas quando você for investir nessa câmera, aconselho você a investir no computador também, né? Com o celular, isso aqui eu não achei tanta diferença. Nossa, que não é diferença enorme. Optei por comprar webcam, né? Logitech, por independência, né? Porque o celular fica na minha mão. Eu posso ler meu estado e fazer qualquer coisa usando o celular. Quando eu conectava o celular no meu computador aí, tinha que ficar, né? Usando o celular, às vezes alguém ligava, já aconteceu de alguém ligar, fazer alguma coisa. Eu sempre botava modo avião, porque às vezes o pessoal ligava ia atrapalhar. Tem isso aí também. Ah, me atrapalhava muito. E toda hora tem que conectar, né? Na hora que você... Isso não é nada, né? Para quem não tem nada, dá tudo certo, cara. É impressionante. Eu usar o jeito que eu estou usando aqui. Usando o celular é mágico, cara. Primeira vez quando eu fiz isso mesmo. Gostei demais. Top. Muito barato, né? As luzes eu vou mostrar para vocês. Aqui as luzes que eu uso, né? É esse Rindon, que eu não sei ler em inglês, cara. Eu uso um desse aqui, né? Eu uso umas lâmpadas aqui, umas gambiadas, viu, gente? Eu vou deixar a foto para vocês aí. Aí são as luzes que eu uso, né? Eu fiz aí um... Uma gambiarra aqui, ó. Fiz um cano aqui que eu vi na internet e botei isso aqui. Ficou horrível, mas... É um... Isso aqui eu acho melhor do que isso aqui, cara. Impressionante, viu? Abre aqui uma... Cora de leite, né? Enfim, isso aqui, ó. Tá aí. E tem que ser uma ali em cima. Eu digo para vocês, gente, que tem que ser pelo menos três, né? Uma de cada lado e uma em cima, certo? E sempre é bom você ficar afastado aqui, né? Do... Olha a cadeira, velho. Ficar afastado aqui para não dar sombra. Aqui está um pouco bom. Perto porque o OBS, ele é muito bom o programa, viu, gente? Tira, né? Mas depende de você ficar muito perto aqui. Fica uma sombra aqui e não dá certo. Vocês pesquisem aí sobre Chroma Key, né? Que tem vários vídeos aí. Que é meu computador. E meu cenário. Eu peço de trocar o microfone também. Eu esqueci até de falar para vocês. Vou deixar aqui no link da descrição. Aí é um B800, viu? Se quiser comprar também, está aí. Eu uso... A Gambia que eu uso são três lâmpadas, né? Mas eu uso um Gindle, que é esse aqui. Se você não quiser deixar o cenário feio, horrível. Vocês compram esse aqui. É bem baratinho, né? 111 reais, né? Tem um barato mais caro. Esse aqui é porque eu tenho um tripé, viu, gente? Eu vou deixar tudo o que eu vou passar para vocês aqui. Eu vou deixar no link aqui da descrição. Se você quiser comprar, tem aí... Você pode comprar aqui embaixo, certo? Resumindo. Usa o seu celular no computador. E vocês usam... Eu acho que você tem que usar um desses aqui. Ou se você quiser fazer, como eu fiz, eu vou... As lâmpadas que eu usar a Gambia, né? E que ainda hoje eu uso. E depois eu vou investir em uma lâmpada mais cara. Esse seguinte aqui também. É tudo para não deixar estourando, né? Está um pouco longe aqui de mim aqui. Tem aqui também esses computadores. Se você quiser comprar, tem uns computadores muito caro aqui. Com placa de vídeo já, se você não quiser engasgar. Esse aqui está de 4.600 reais, mais ou menos. Veja a configuração aí, né? Tem configurações aí que você deixa... É a qualidade menos que dá para gravar. O meu não tinha placa de vídeo, né? Não é esse computador que eu uso hoje. Era um antigo. Até dei para a mulher que foi 2 mil reais. Não tinha placa de vídeo, só tinha. Mas eu acho que eu já vi várias pessoas usando computadores normais, né? Mas dá engasgada. Às vezes dá engasgada. Dependendo do tamanho do seu vídeo, eu faço isso. E também, se você quiser investir no computador game, eu vou deixar essa dica aqui. Os computadores mais baratos, a Acer, né? Esse computador antes da crise aí, ele estava no momento de 3.500. Hoje ele está aí 5.500, né? Se você tiver dinheiro para investir, o link aqui da descrição está aí. Se você quiser comprar, eu quase ia comprando isso. Mas eu comprei isso da Dell. É porque a Dell tem um pouco mais de qualidade, pelo menos na carcaça, né? Esse aqui é um pouco mais ruim da carcaça dele. Não vou mentir. Às vezes eu viajei e já quebrou a tela sem nenhum computador nunca cair. Mas esse game aqui, por esse valor aqui, eu acho que ele é um pouco mais em conta, né? O meu era... A hora que eu apertava assim um pouco ele, ele entrava a tela. Assim, atrás, né? Na frente ali do notebook. Esse aqui deve ser um pouco melhor porque ele é game, né? Fica a dica aí, se você quiser adquirir esse notebook, está aqui no link da descrição, certo? Resumindo aqui para vocês. O programa que eu uso, você baixa esse aqui no computador e bota o aplicativo no celular e você usa como webcam o seu celular. Se você não quiser gastar nada, né? Se você já tiver um computador aí e não tiver webcam de jeito nenhum porque tem umas webcam baratas aí do mercado que não tem a qualidade do celular, viu, gente? O segredo é isso. No celular tem uma qualidade enorme. Dependendo do seu celular, eu usava um J8, né? O J8DR, ó, péssimo de câmera. E usava, ele ficava perfeito usando esse programa, né? Orion, certo? Aí eu conecto ele no OBS. Tem vários vídeos aí. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem adquirir aí vários vídeos na internet. E depois eu vou detalhar tudo aí em outro vídeo, né? Isso aqui é mais explicando como é que você pode economizar. Uso conectado no OBS. E na edição, né? Pois o vídeo está feito. Eu uso o Filmora, certo? E você usa um pano verde, como eu falei para vocês, compra um pano verde. Eu acho que com isso, você tem no celular e já tem no computador, você só gasta com as lâmpadas, né? Você tem que usar pelo menos três lâmpadas aí. Dependendo da lâmpada que você usar, é tipo 15 reais, né? Eu fiz um suporte aqui de cano. Pode usar um cano também. Eu acho que eu gastei 30 com uns camos. Acho que foi ao menos uns 70 reais, gente. Fiz meu estúdio, uns 70 reais. É inacreditável, mas eu fiz isso, né? Como eu falei para vocês, tem no celular e computador já. 70 reais é só um rapaz desse aqui, né? O Guino, né? A luz que você usa. Para vocês terem uma ideia. Depois aqui eu comprei um aqui e botei. Não me agradou. Essas gambiarras me agradaram mais do que essa luz especial, né? Porque eu não sei falar o nome. Mas no futuro eu pretendo trocar isso aqui tudo porque eu estou ganhando dinheiro, né? E é melhor eu invertir. Qualquer dúvida aí, pode perguntar aí que a gente responde para vocês. Muito obrigado aí e eu vou, em outros vídeos, eu vou passar detalhadamente o que eu faço aqui. Nos programas, o que eu faço, o que eu dei de fazer, certo? O que deu melhor. As configurações que eu uso. É mais para dizer o que eu uso aqui no meu cenário, certo? Muito obrigado a todos aí. Que Deus abençoe a cada um. O que eu faço aqui no meu cenário? Ou seja, o que eu faço aqui no meu cenário? Ou seja, o que eu faço aqui no meu cenário?